O Cama da Tribulação E eu te socorrerei Oh, busca-me cada vez mais Busca-me em oração Eu te ampararei Jesus, eu preciso de ti Eu pareço de ti Oh, vem me socorrer Busca-me pela manhã E onde tu és, se fere De todo teu coração E eu te guardarei Oh, minhas fortes mãos Jesus, eu preciso de ti Eu pareço de ti Oh, vem me socorrer Levantarei a minha mão Para te proteger Ai, de quem tô carente Eu fui quem te escolhi Para a santa missão Jesus, eu preciso de ti Eu pareço de ti Eu pareço de ti Oh, vem me socorrer Jesus, eu preciso de ti Eu pareço de ti Oh, vem me socorrer Oh, vem me socorrer Oh, vem me socorrer Oh, vem me socorrer Com o pão bom e qual suave Oh, vem me socorrer É que os irmãos Viva em união É como óleo Precioso Sobre a cabeça E a barba de arão Lâmpada para os meus pés É a Tua palavra, Senhor Lâmpada para os meus pés É a Tua palavra, Senhor Como arvalho de irmão Que desce sobre o monte descia Porque ali a senhora venha A vida e a bênção para sempre, amém Lâmpada para os meus pés É a Tua palavra, Senhor Lâmpada para os meus pés É a Tua palavra, Senhor É a Tua palavra, Senhor Não sei falar Não faço de uma criança Mas Jesus quem falou Vai onde eu te enviar Abre a Tua boca E eu deixei Abre a Tua boca A palavra Palavra Te darei Disse-me o Senhor Não tenho Não tenho Contigo estou Não tenho Diante deles Sou o Teu salvador Abre a Tua boca Abre a Tua boca Palavra 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 Te darei Abre a Tua boca Abre a Tua boca Abre a Tua boca Palavra 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 Te darei Palavra 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 Te darei Palavra Palavra Segura o meu braço, ó Senhor, dá-me a Tua graça, ó Senhor. Segura o meu braço, ó Senhor, dá-me a Tua graça. Vamos olhar para Cristo, Ele é socorro fiel. Nas horas de aflição, Jesus tem de nós compaixão. Pois não há outro amigo, que faça como fez meu Jesus. Dando Sua vida na cruz, para nos dar salvação. Ó Senhor, segura o meu braço, ó Senhor, dá-me a Tua graça. Ó Senhor, segura o meu braço, ó Senhor, dá-me a Tua graça. Quando eu clamo a Ti, tens piedade de mim. Responde-me, ó Senhor, quando disseste a mim, busca-me em coração. Logo invoquei o Teu nome, e de mim só teve compaixão. Ó Senhor, segura o meu braço, ó Senhor, dá-me a Tua graça. Ó Senhor, segura o meu braço, ó Senhor, dá-me a Tua graça. Os que confiam em si, em suas riquezas também, Não poderão resistir, os dias maus que vêm aí. Vamos olhar para cima, e não olhar para trás. Não desanime, ó irmão, Jesus, pode Tua oração. Amém. 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 Vivo feliz em cantar pra meu Senhor, pois Jesus Cristo foi quem me chamou. Louvarei-te de todo o coração e ao teu nome cantarei louvor. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá e de ti cuidará. Deus proverá, Deus proverá e de ti cuidará. Prova e vende que o Senhor é bom, Ele é refúgio da tribulação. Não desanime, ó querido irmão, que Jesus Cristo te dará a goção. Deus proverá, Deus proverá e de ti cuidará. Deus proverá, Deus proverá e de ti cuidará. Tudo que o mundo oferece Reveno ao parecer Daqueles que não conhecem Que Cristo é melhor no que vem Pois tudo, tudo que existe Nada é meu parecer Cristo é tudo na vida Sem Cristo eu não posso viver Quando eu perdido me achava No mar da indecisão Nada mais eu esperava Só Cristo é a solução Pois tudo, tudo que existe Nada é meu parecer Cristo é tudo na vida Sem Cristo eu não posso viver 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 Deus fez o sol para iluminar Durante o dia para nós não confessar E ao seu declinar como é glorioso Todo ser vivente a Deus louvor está E ao seu declinar como é glorioso Todo ser vivente a Deus louvor está A natureza bendice As maravilhas de Deus Temos bem claros seus feitos É grande o amor de Deus Os passarinhos vivem a cantar Agradecendo a Deus Como é tão belo entendermos O grande amor de Deus A natureza bendice As maravilhas de Deus Temos bem claros seus feitos É grande o amor de Deus Os passarinhos vivem a cantar A natureza bendice 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 As maravilhas de Deus Refúgio pra você É só Jesus quem dá Te salva e te batiza E te libertará Olhe para Jesus E segue a tua jornada Cristo é quem te chama Para a obra missionária Igreja de Jesus Não desanimar Estamos atravessando Sobre as ondas do mar Esta tribulação Que a igreja está passando De uma glória a Jesus E seguimos em um monte Vamos nos alegrar Que Jesus aqui está Fazendo a sua obra Nos corações que é a vida Sejamos vigilantes Sempre ouvindo a voz de Deus Sendo nas profecias No caminho para os céus Sejamos vigilantes Sempre ouvindo a voz de Deus Sendo nas profecias No caminho para os céus No caminho para os céus Sejamos Não desanimar Seja a vida Seja a vida E seja a vida A vida E seja a vida E seja a vida E seja a vida E seja a vida Jesus é o nosso orientador e orienta como ele quer, ele é mestre e é sabedor, nos orienta com sua voz e amor. Como é bom viver pra ti, Senhor, sempre fiel viver em teu amor, não deixará que errosos se vacilem para a direita e nem para a esquerda, só tu, Senhor, pode nos guiar. Ora, em caminhos retos, nossos testes, como é bom viver pra ti, Senhor, sempre fiel viver em teu amor. Música Como é bom viver pra ti, Senhor, sempre fiel viver em teu amor. Música Mamãe, o teu nome inspira amor. Música 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 Mamãe, lembro-me de quando eu era criança, quando minha alma apresentava Música 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 Música